Então pessoal vamos lá! Number four! Tênis! Approximate of fans, 1 billion! Wow! 1 billion! One of the reasons this sport is so popular is because it has never been truly dominated by a single player or country. Olha que legal! Of the number one ranked players over the last 10 years across the women's and men's tours there have been 40 different players representing eight different countries. Wow! Legal isso! Olha que interessante! Como o tênis nunca foi dominado por um país ou por um atleta de um único país e ele se tornou muito popular porque todo mundo conseguia jogar bem o o tal do tênis, né? Eu jogo trimal. Quer dizer, quando eu jogava tênis no tempo que a gente jogava, os pais de vocês devem lembrar disso, a gente comprava umas raquete de plástico no antigo Castelão. Se tem pai ouvindo aí vai ser engraçado. Castelão, Guanabara, Real e ficava jogando em casa no ar, assim. O Castelão, para quem não sabe, olha a aula de história. O Castelão, para quem é novinho, novinho aí, é onde fica o Big, gente. O antigo Big, o novo Big, né? O Big, para mim, é sempre vai ser novo, né? Mas para vocês ele é antigo. Ele começou em 2000. Eu acho que ele estreou em 2000, já tinha o Big, ó. É, já tinha o Big em 2000, já tinha o Big. E... Antes era o tal do Castelão. Pô, legal o Castelão, era legal. Tinha cheiro, o Castelão tinha cheiro bom. Não sei se é porque eu era criança, mas o Castelão tinha um cheiro bom de comida, assim. Eu entrava lá, tinha cheiro de tudo, assim. As coisas cheiravam mais. Eu acho que o meu olfato, o meu paladar eram melhores quando eu era criança, né? Field Hockey. Pessoal, number three. What is Field Hockey, people? O que que é o Hockey de Campo para vocês? Então, pessoal, o Hockey de Campo é... Field Hockey, né? Traduzir, Hockey de Campo, ele é praticado com tacos também, igual o Hockey, só que no campo. A pessoa corre na volta ali com a bolinha e tudo mais. Esporte esquisito, não não se partizei muito, não. Mas cada um com o seu gosto, né? Developed independently in Europe as well as Asia in the third century, modern rules were developed in the ninth century, England, and spread to the English colonies. Não explica muito, né? Diz aqui que o esporte foi desenvolvido na Europa, né? Assim como na Ásia no século III. E as regras modernas foram desenvolvidas no século XIX. É isso. Espalhadas pelas colônias da Inglaterra, né? Two billions, two billions of fans, two billions of fans. Vocês já viram alguma partida de Hockey de Campo? Eu nunca vi. Tem dois bilhões de fãs. É um absurdo. Número 2. Cricket. Approximates of fans, two billions, two billions and a half. Thanks to the British Empire, this sport has spread across the globe. England and India are the top international teams, followed by Australia and South Africa. Esse thanks to, pessoal, é... Graças ao Império Inglês, esse esporte se espalhou pelo mundo. E é muito praticado na Inglaterra e na Índia. Soccer, number one soccer. Todo mundo gosta de futebol. Eu não sou muito fã dessa vida. Eu tenho alguns esportes que eu gosto. Eu gosto muito de ginástica... ginástica olímpica. Eu gosto muito de modalidades olímpicas, tipo corrida, salto em altura. Gosto de artes marciais. Muitas, na verdade. Mas futebol eu não acompanho muito, não. Isso na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, tirava a gente um pouquinho do meio social, assim, não jogava futebol, não tinha muito o que fazer. As pessoas se reuniam pra jogar futebol e todos os encontros sociais e amorosos. Muitos desses aconteciam nos jogos de futebol e eu não fazia parte. 3 bilhões e meio de pessoas. 3 bilhões e meio de pessoas. A simplicidade do esporte, combinada com o fácil de jogar, faz isso o esporte mais popular do mundo para jogar, também para assistir. Bem, é muito simples de jogar, muito simples de praticar. É uma bola e corre para um lado e corre para o outro, né? As regras são simples também. Então, por isso se tornou o esporte mais popular. A gente pode perceber que a simplicidade do esporte torna ele muito popular. Interessante, é por isso que xadrez não aparece aqui. Balançou a câmera. Por isso que xadrez não aparece aqui, né, pessoal? Mas, então... O que vocês acham dessa lista? Agora sim, ó, vamos dar pause e vamos responder a 3, a 4 e a 5. Tranquilamente. Vocês acham que é muita coisa? Porque eu tô afim de dar a 6 também aqui, ó. Porque daí a gente já fecha tudo, ó. Escuta o teacher. Com tranquilidade, deixa eu ver. Deixa eu ver. É, não é tão difícil, né, pessoal? Vamos fazer? Vamos lá, exercício número 3 da página 10, os exercícios da página 11 e o exercício da página 12, tá bom? Depois a gente vai entrar com a matéria nova. Vamos dar pause, vocês vão dar pause agora e vão fazer, tá bom? Tranquilidade. A gente precisa, pessoal, pra vencer o livro todo, direitinho até o prazo de término do livro, que é 22 de junho, a gente precisa fazer média 8 páginas por aula. São muitas páginas, eu não vou fazer isso com vocês, senão vocês vão ficar aqui, ó. Por aqui vão ficar bastante tensos e estressados. Hoje eu tinha programado pra nós uma, duas, três páginas. Vou dar quatro, cinco páginas. Tá? Parece bastante, mas não é o que a gente precisa pra dar vencimento no livro. Então vamos fazer tranquilamente, tá bom? E aí, assim, depois que vocês fizerem isso, vocês precisam me mandar foto só de uma página. Só da página 12, tá bom? Não precisa mandar foto de tudo, pessoal. Escuta o teacher. Não precisa mandar foto de tudo. Manda foto da página 12, que eu considero a presença, tá legal? Dá pause aí e vamos fazer. Vou contar até três, vocês vão dar pause e eu vou corrigir, tá bom? One, two, three, pause. Number... Desculpa, tomei água agora. Number three, página 10. Get together with a classmate and compare the article ranking with yours. How do they differ? How do they differ? Where you surprised by the article's list? Write down your conclusions. Bom, como eu dei pause antes de explicar, vocês devem ter se perguntado. Não tem ninguém pra fazer. Mas é bem simples, pessoal. Vocês vão pegar o que vocês, a lista de vocês e vão comparar com a lista do artigo. Tá? E claro, lá na página 8, vocês vão ter completado aqui, ó, esse quadrinho com a lista do artigo. E comparar com a de vocês que tá em cima. Eu deveria ter feito ali. E vão escrever aqui embaixo, vão tentar escrever em inglês, tá bom? O que vocês acham, como vocês se surpreenderam, tá? Tranquilo, pessoal. Nada de muito... Quer dizer, querem ver uma linguagem usual? Tem aqui a linguagem pra vocês. Tem aqui a linguagem pra vocês. Dê uma olhadinha na linguagem ali e tentem formular um texto. Tá bom? Então depois, como a gente não vai conseguir corrigir os textos de um por um, coloquem o texto de vocês no Google Tradutor. Mas depois que escreverem, escutam o teacher e vejam se ele faz sentido. Se os verbos na tradução não vão estar errados. Ele costuma dar uma... Dar uma corrigida, sim, mas ele quando tá muito truncado, ele mostra. É importante. A gente tem que experimentar a língua, tá bom? Experimentar a língua, experimentar o que tá fazendo, não é nada demais. Não vale ponto, é só o exercício. Ok? Página 11. Number 4. Read the article again and check the correct information. Leia o artigo novamente e corrija a informação. E marque a informação correta. Letter A. Which criterion was used to establish the 10 most popular sports in the world? Qual critério foi usado pra saber quais são os 10 maiores esportes? The most viewed sports. Number 3. Os esportes mais vistos, né? Perfeito. Letter B. What's the approximate number of tênis fans? Qual o número aproximado de fãs de tênis, pessoal? Number 1. 1 billion. Letter C. Which sport is hugely popular in China? Qual o esporte mais popular na China, pessoal? Table tênis. Yes. Number 2. Table tênis. Which of these sports has become very popular in Japan? Japan. Qual? Number 1. Baseball. Letter E. Which verb... Agora é gramático. Which verb is used with all of the sports in the article? Lembra? A gente estudou o play, o go e o do. Mas um desses esportes aqui... Um desses verbos aqui é usado pra todos os esportes do artigo. Qual é? Deu bugou, volta lá e faz. Vocês lembram qual página é? Página 6, pessoal. Página 6. Se não conseguiu, dá pausa e volta lá. Eu vou contar até 3 e vou dar resposta. Mas aí você deu pausa e foi lá ver. 1, 2, 3. E a resposta é... Number 1. Play. Number 5. Get together with your classmates and tell each other which of the sports in the article you play and which of them you watch on TV online. Pessoal, isso é pra vocês conversarem com um colega, não tem como, né? Quais esportes que vocês já jogaram e quais vocês já assistiram na TV. Ok. Seria um exercício bom... É um exercício bom de linguagem de escrita, tá? Mas vamos pular esse e fazemos outra hora mais exercícios em aula quando voltarmos. Porque a gente vai voltar. Tenho certeza. Tenho fé, né? Number 6. Página 12. According to the article, soccer is the most popular sport in the world. Use the soccer awards in the box to complete the following sentences. Pessoal, nós temos aqui, ó, frases até a letra J. Não são frases difíceis, tá? E nós temos aqui algumas palavras pra gente completar ali. Isso é um exercício tri-bom, por isso que eu dei ele hoje, por isso que eu não deixei passar. É um exercício tri-bom, é um pouquinho mais difícil porque tem que ler mais. Por isso que o nome do momento aqui, ó, é Focus on Reading. Foco na leitura, tá? Fizeram, vou corrigir. Letra A. A soccer match is an event in which two teams of 11 players each play soccer for at least 19 minutes. Esse aqui é um trava-língua dos bons, né? Twisted tongue. Tongue twist. Letra B. The referee is the person in charge of making sure that all players follow the rules. Quem é o referee, people? É tipo juiz, né, pessoal? Letra C. A goalkeeper is a player who is aluette to touch the ball with his arms and hands. He, she, defends the goal. Quem é o goalkeeper, pessoal? É o goleiro, né, pessoal? É o único que pode tocar a bola com as mãos, é o que diz aqui. Letra D. The linesman helps the referee by watching for violations from the sidelines of the soccer fields. Quem é o linesman, pessoal? É o bandeirinha, né? O cara com a bandeira, bandeirinha. Linesman. Ajuda o juiz a observar as regras e... Porque o juiz, às vezes, tá lá no ponto, vocês sabem, vocês sabem, não preciso disso. Letra E. The referee uses a whistle to signal the start and end of a match and also uses it to signal violations and timeouts. O que que é o whistle, pessoal? É o apito. O juiz usa o apito pra sinalizar o começo, o fim da partida e marcar as faltas, né, pessoal? Violations and timeouts. Letra F. A fall is when a player violates a soccer rule. It's punishable by a free kick. A falta, né? Fall. F-O-U-L. É quando o jogador viola as regras, vocês sabem, né? Bati no celular, bati no cabo do celular, ó. Caiu. Tá agarrado, tá segurado, agarrado no computador. Desculpa, gente. Voltando. O que que é stoppage time, pessoal? O que que é isso pra vocês? Aqui no Brasil é chamado de desacréscimo, né, pessoal? Quando a gente coloca um tempo a mais, tipo cinco minutos, no final da primeira metade ou da segunda metade do jogo, por conta de problemas que o jogo teve. A-G. To score a goal is to send the ball into the goal. Score a goal. O que que é isso, pessoal? Marcar o goal, né? Fazer o goal. É mandar a bola pra dentro do goal. An on-goal, 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 is when a player accidentally scores a goal against his, her own team. Gol contra, on-goal. Gol contra, pessoal. É quando a pessoa faz gol contra si mesmo lá. E Jay. I. Não, Jay. A howler happens when, during a match, a player makes an embarrassing mistake. Howler. O que que é howler? É a falta. Falta, pessoal. É quando o cara lá... Você sabe. Não preciso explicar futebol pra vocês, né, gente? Desculpa. E a última, number seven. Now choose two of the words you have just learned and write two sentences with Dan. Olha que legal. Escolha duas palavras que vocês aprenderam nesse estudo de hoje e mandem... Escrevam um texto e escrevam duas sentenças com elas, tá bom? Legal. Bom exercício. Pessoal, gostaram? Gostaram? Eu sei que está todo mundo reclamando que está puxado, gente, que é muita coisa. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas a gente tem que se esforçar, acordar cedo e fazer as coisas. E eu acordo cedo todos os dias. Meu filho do sexto ano está acordando cedo todos os dias. E está puxado. Está puxado todo mundo. Mas, convenhamos. Olha, escuta o que o teacher vai dizer. Se vocês tivessem que ir para o colégio agora, Muitos de vocês têm que acordar seis e meia, seis horas, né? Porque ninguém mora do lado do colégio ali praticamente. Quase ninguém. Não conheço nenhum aluno que mora. Então vocês podem acordar oito horas. Tranquilo, oito horas. Ah, tomar um banheiro, tomar um café, sei lá, tomar um banho, faz o que quer, acorda e vai fazer as coisas. E é tranquilo. É tranquilo. Aproveitem esse espaço, tá? Era isso. Não esqueçam. São dois vídeos. Assistam os dois. E mandem somente a página 12. A foto da página 12. Não esquece. Tá bom? Cuidem-se.